Seguinte, hoje a gente tá aqui com a skin nova do Johnny. Essa skin de sangue chegou pra todos os healers. Então a gente consegue ver o Hitchhiker com a skin sangrenta, o Bubba com a skin sangrenta, o Velho com a skin sangrenta, e é claro, a Sissi. Porém, hoje a gente vai tá jogando de Johnny. Aumentei todos os meus pontos de selvageria, coloquei alguns pontos no Endorse também. E as perks de hoje são Serrated, Rage, e depois de eu bater numa vítima, o meu poder carrega em 10%. E Surgical, que eu recebo 60% mais de sangue quando eu bato numa vítima. Enfim, partidazinhas muito boas com o Johnny. E bora lá. Vambora, Johnnyzinho. Eu acho esse aqui o melhor mapa pro Johnny, gente. Sem meme nenhum. Eu só não sei o que fazer no começo do jogo, né? Vou fechando as coisas. Uh, perfeito. Agora eu vou descer no basement. Ai, 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 ai. Desce aqui, desce aqui. Ajudar o meu parente Bubba, né? Fechou. Vamos vir pra cá. Ali tem uma Ana. Ela não vai passar? Nossa, onde tá? Onde tá essa filha da puta? Vou vir pra cá, vou vir pra cá. E aí, garoto? E aí, filha da puta? Dei só um nele, mano. Só umzinho, só umzinho. Só pra não perder o costume. Abre aqui. Onde eles estão, Bubba? Uh, já abriram aqui, mano. Vou subir. Eu acho que tem alguém aqui. Opa, calma aí. Calma lá, filha da puta. Ah, sou arrombado. Vou acabar com a tua raça. Eu vou acabar com a tua raça. Vem cá. Aí, ele entrou ali. Fecha isso aqui. Fechou, perfeito. Basement aberto? Cadê o terceiro killer? Só tem dois? Uh, o Hitchhiker não tá fazendo nada. Ah, não, gente. Ah, não. Ah, não, meus amores. Ah, não. Fudeu. Ah, o Hitchhiker aqui, ó. Que nem um fila da puta. Vai, sai da minha frente. Não, fudeu. O cara vai embora. Não tem nem o que fazer. Não dá nem pra fechar ainda. Vai, 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 vai. Dá sim. Opa, bebê. Ninguém vai embora, não. Bota uma trepa aqui, Hitchhiker. Bota uma trepa nessa porra aqui, ó. Bota uma trepa aqui, ó. Bota uma trepa aqui. Tá dormindo, porra. Meu Deus. Meu Deus. Eu não aguento. Eu não aguento. Ele vai botar, ele vai botar. É bom mesmo, maluco. É bom mesmo. Opa. Que tal? Filha da puta. Hitchhiker, tu não foi atrás dele por quê, moleque? Tu não foi atrás dele por quê? Ai, que ódio, mano. Que ódio que eu tô. Que ódio que eu tô. Peguei esse aqui só pra fazer uns pontos. Ó, já achei. Válvula. Vai. Tô fudido, vai. Mano, eu consigo dar um único hit só e a pessoa já corre. Vai embora. Toma. Que ódio. Que ódio, que ódio, que ódio, que ódio. Perdi. É óbvio que eu perco. Eu sempre perco. E o Hitchhiker dormindo. Dormindo. Ele podia facilmente chegar aqui, mano. Mas tudo bem, tudo bem. Não vou falar nada, não. Depois eu sou errado, depois eu sou tóxico. Não é, Ana, sua vagabunda? Perdi minha estamina. Ih, gata. Tá na trap? Tá na trap? Vem cá. Eu vou acabar com a tua raça. Eu vou acabar com a tua raça. Eu vou acabar com a tua raça. Eu vou acabar com a tua raça, sua fila da puta. Toma. Toma no... Ó, nas costas. Toma na costa. Ai, morreu na frente do portão aberto, amiga. Ai, isso que não pode. Cadê o Bubba também? Tá morrendo? Não, só vou perdoar o Bubba se ele estiver absolutamente morto. Vou passar pra lá. Cadê o Bubba, cara? Toma. Ah, toma na pescoça, toma na pecoça, toma na barriguinha. Ai, que delícia, que delicinha. Lá, 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 lá. Cadê o Bubba? Eu não tô nem vendo o Bubba de tão longe que ele tá. Tá dormindo. Ai, meu Deus. Eu vou ajudar o Hit. Vou ajudar o Hit. Vou ajudar o Hit. Tô indo te ajudar, Hit. Tô indo te ajudar, Hit Hikes. Calma aí. Ele vai passar pra lá. Não, ele desceu. Bossa, eu vou descer junto. Cadê o Hit Hiker, mano? Quero dizer, cadê o Bubba? Cadê o Bubba? Desce aqui, desce aqui. Ai, a válvula. Vai, seu fudido. Vou fechar, vou fechar. Fechadinho. Cadê o Bubba, mano? Ele tá lá. Bubba, o que que tu tá fazendo? Ô, Bubba, o que que tu tá fazendo? Ele entrou pra lá? Sim, essa parte eu lembro. Eu tô lembrado. Cadê? Cadê? Eu não tô achando mais pegada dele. O que aconteceu? Ué, essa pegada sumiu. Que habilidade são essas que não funcionam? Que habilidade são essas que não funcionam? Ei, fudido. Tu tá fudido na minha mão, hein? Tu tá fudido na minha mão. Tu pode abrir aquela válvula, mas eu ainda vou te pegar na porrada. Tu vai ver, tu vai ver se você não vai ser meu. Tu vai ver se tu não vai ser meu, moleque. Vai, 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 vai. Vem aqui, tô fudido. Volta. Vai vir atrás de mim, será? Tentar fechar a tempo. Fechar a tempo eu fecho. Se ele não me impedir, eu fecho. Tô vindo, tô vindo ele. Olha ele lá. Opa. Mais pegadinha aqui. Moleque. Moleque. Que ódio que eu tenho, mano. Que ódio que eu tenho, parça. Morre logo, cara. Caralho. Morre logo, fila da puta. E cadê o buba? Eu fecho? Não fecho, mano. Cadê a porra do buba, moleque? Olha onde ele tá, cara. Nossa, vai tomar no cu. Opa. Que raa. Se fudeu. Se fudeu. Se fudeu. Se fudeu. Otário. Fecho aqui. Aliás, nem mostrei pra vocês, né? Ó. A minha skinzinha. Calma aí, deixa eu chegar na luz aqui pra mostrar pra vocês bonitinho. Ó. Cheio de sanguinho. Cheio de sanguinho. O buba, ele desconectou? Não, ele não desconectou. E essa é a pior parte, tá ligado? Essa é a pior parte. Ele não desconectou, mas ele também não... Não tá fazendo nada. A Connie, eu não faço ideia do que ela tá fazendo. A porta da válvula já foi aberta duas vezes e ela ainda não foi embora. E é isso, gente. Vamos dar uma comidinha pro velho pra gente ver onde tá a Connie. Já que ela não tá fazendo nada mesmo. Pegar mais sangue. Também vou ficar com o meu poder ativado, né? Caso eu encontre. Vamos ver por aqui se ela tá parada no spawn. Porque às vezes ela só nem jogou, tá ligado? Não faço ideia de onde ela esteja. Vou pegar mais sangue. Opa! Olha aí quem tá jogando o jogo. Olha aí quem tá jogando o jogo. Não é o Hit Harker, pelo visto, né? Não é o Hit Harker, pelo visto, né? Ué, ela não desceu pro basement? Ah, tá. Ela vai pelo outro lado. E ela consegue ainda, tá? Que eu não chego lá a tempo, não. Ah, Hit Harker. Era só tu ter ficado ali. Me diz que tu vai conseguir fechar, pelo menos. Não vai. É isso, gente. Bora de próxima. Vambora. Segundou. E eu vou pegando sangue, manos e manos. Pegando sangue, fechando umas frestinhas que dá pra fechar. Tipo essa aqui. Prontinho. Tudo isso enquanto eu não consigo descer no basement, né? Cadê o sangue? Cadê os sangues? Uh, gosto. Gosto, gosto, gosto. Vou descer. Na real, será que eu desço mesmo? Aqui não. Acho que eu não vou descer, não. Então mandado aqui em cima, porque eu tenho medo de handle. Ó. Achei pegadinha. Donde? Ah, seja quem for, meu amor. Tu tá fodida na minha mão. Tu já abriu essa porta aqui? Tá fodida na minha mão. Ó lá, ó lá. Que isso, Corny? Que que é isso? Isso, desce mesmo, sua vagabunda, vai. Ah, fila da puta. Vai. Abre porta dos outros. Tá achando que é quem? E aí, Hit Harker? Tu não quer perseguir o povo, não? Garota passando aqui do teu lado. Tu dormindo. Ah, você é minha. Julie, tu é minha, Julie. Tomou, tomou. E vai do pecoço. Ai, que delícia, papai. Beleza. Bora procurar mais pegadinhas. Aqui. Será que a Corny já voltou pra cá? Calma aí. Calma aí, que eu tô ouvindo uma... Opa, Corny. Opa, Corny. Ali, ali, ali. Ai, caralho. Desceu. Tomou. Tomou. Tá incapacitada? Ela tá bugada. Nossa, ela tá muito bugada. Calma aí. A garota tá muito bugada, mano. Desce aqui, gatinha. Desce aqui, gatinha. Calma aí, que eu vou acabar com a tua raça, Corny. Vou acabar com a tua raça. Toma, toma. Matei. Jogo bugadaço, mano. Olha isso, olha isso. Meu Deus. É assim que eu gosto. Onde? Tem gente gemendo que eu tô vendo. Tô ouvindo, na verdade. Vamos dar comida pro velho, vai. Eu não ouvi o buba até agora, aliás, hein. Isso não é nada bom. Ó, tem um cara ali. Matou. Ah, garoto. Eu gosto assim. Eu gosto assim. Quem precisa de buba? Quem precisa de buba? Eu vou procurar pegadas. Pegadonas. Vou ver aqui que tá aberto, né. Se tá tudo certo. Acho que por aqui tá tudo certo sim, mano. Eu tô checando mais por checar mesmo. Tá trancado. Tá trancado, ok. Tudo certinho aqui. Calma aí. Ó. Ah, tô fodida. Tô fodida, tu tá fodida, tô fodida. Toma, toma. Ah. Mas eu te pego ainda. Eu te pego, Ana. Tu não se preocupa não que eu te pego, tá? Vai pra onde? Vai pra lá? Então vai. Eu vou te caçar. Até. Até. Toma. Toma. Toma, sua vagabunda. Toma, tua vagabunda. Toma nas costas. E toma nas costas. E vai pra costas. Ih, que delícia. Ai, ai, né. Quem precisa de buba? Bora de próximo. Quero que se fuda o buba. Vambora. Terceira e última partida. Na casinha, hein. Na casinha. Eu vou entrar, nem vou perder meu tempo aqui fora. Não tem nada pra fazer mesmo aqui fora. Então, não vou pegar sangue não. Tô preguiça. Velho, você... Tá bom. Vou te dar seu tempo. Fechou. Trancou sempre. Perfeito. Eu acho que eu vou pegando sangues. Será? Uma preguiça. Queria só descer, mano. Eu não vou alimentar o velho todo. Nossa, 16 só de sangue. Eu não vou conseguir dar level 1 pro velho. Tô pegando mais por pegar mesmo. Aqui, vai um pouquinho. Tá quase na metade. Fechado. Tem sangue aqui? Não. Aí, acordaram o velho. Então, eu vou descer. Vou tá descendo. Vamos ver qual porta que eles abriram. Não foi essa aqui. Oi, buba. Eu vou supor que não foi essa aqui também. Já que o buba tá ali. Mas aonde que eles estão, então? Não foi essa aqui. Trancada. Tem alguém aqui, mano? Procurar umas pegadas. Nada. Não tem ninguém aqui, não. Me distrair com o buba. Velho, não... Ai, que susto. Eu achei que ele ia descer. Eu achei, sinceramente, que ele ia tá descendo. Eu ia surtar. Não achei nenhuma pegada, mano. Zerim, zerim. Tem alguém ali. Mas eu não quero descer no basement. Ó, ó. Toma. Toma 1, toma 1. Vou pegar, vou pegar. Vai pular? Pula. Se você for homem, pula. Dá licença. Dá licença, seu velho. Tranca essa porra aí, velho. Vem aqui que eu vou comer seu cu. Eu vou comer esse seu cozinho. Esse cozinho virge. Esse cozinho virge. Tomou. Bem que podia cair incapacitado, né? Mas não caiu. Vou voltar pra dentro da casa. O quadro é que agora a janela tá pulada, né? Ai, que buceta. Tem alguém lá fora. Uh! O velho matou, o velho matou. Tá. Perfeito. Tem uma querida aqui, ó. Oi, querida Julie. Toma. Pula. Não. Queria ter dado pelo menos mais um hitzinho nela. Ela pulou mesmo, hein? Ela pulou mesmo. Vem aqui, sua vagabunda. Vem aqui, tua vagabunda. Isso. Passa pra lá, Julie. Passa pra lá, sua cachorra. Não. Ai, tô sem stamina. Buceta. Gastei toda a minha stamina correndo pra cá. Nossa, que ódio. Calma. Mas ela deve tá sem vida, hein? Pela lógica. Garota Julie. Garota Julie. Vem cá, gata. Não vai nem machucar. Não vai nem machucar. Uh! Acho que você caiu no chão, hein? Deixa eu te levantar rapidão. Deixa eu te levantar rapidão. Toma no peito. Toma nas costas. Sua vagabunda. Sua vagabunda. E toma no pescoço. Ai, que delícia. Enfim. Matei um. Falta só a Ana. Uh! Ah, não. Esse é o velho. Nem ideia de onde a Ana esteja. Nem ideia. Acho que a play agora vai se alimentar o velho, mano. Será? Ah, eu odeio quando é play de alimentar velho. Oh! O que é isso aqui, Ana? O que é isso? O que é isso aqui, sua vagabunda? Ah, não. Tu não me peita, não. Sua fila da puta. Tu não me peita, não. Sua cachorra do caralho. Toma nos peitos. Toma nos peitos. Toma nos peitos. Ai, tomei na cara. Acaba com ela. Acaba com ela. Acaba com ela. Ah, não deu tempo. Nossa, mas eles chegaram certinho. Ela vai pular no poço? Me diz que vai. Me diz que vai. Pulou no poço. Eu vou descer. Eu vou descer, que eu não sou idiota. Vou descer agora. Agora. Imediatamente. Olha eu descendo. Olha eu descendo. Olha eu descendo. Abre aqui. Vou até trancar. Tranquei à toa, que o buba tá vindo. Oi! Oi! Ela teitou. Ela só aceitou a morte. Ela só aceitou a morte. Ela ficou paradinha. Ai, que delícia. Que delícia. É isso que a gente faz com vagabundas. Né? Né, buba? Enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Johnny. Deixem o like, se inscrevam que esse merda dá pra caramba. E eu tô sempre por aqui. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau.